Será que a gente já vai ter 100k nesse vídeo? Podia, né? Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Áviles. Hoje chegou o dia da gente escolher no melhor e no pior avaliado do aplicativo esse quadro que a gente tanto gosta. Uma comida que Voz do Além Ai, pelo amor de Deus! Apertece o coração de Voz do Além que ainda nem é materializado. Nossa, é como se fizesse o que? Meu coração? É. Meu coração já é materializado. Lógico que não. Claro, foi a primeira coisa que me materializou. Você anda duas mãos, dois braços e um coração pela rua, assim? Sim. Não, meu coração não dá pra ver. Sim. Como uma coisa materializada não dá pra ver? Presta atenção. A não ser que você tenha uma caixa torácica, uma pele. Presta atenção. Como que eu teria um canal? Como que eu ia me relacionar com as pessoas se eu não tivesse primeiro um coração? Voz do Além tá fofinho! Tá cute! Pra quem mora em dupla, como eu, Voz do Além. Mas, pra quem não janta, como é o nosso caso também, porque a gente toma café da manhã, almoça, e toma café da tarde, estrogonofe é uma pedida sempre. A gente faz aqui em casa pelo menos uma vez no mês. Por quê? Porque dura uns 3, 4 dias. Dependendo da fome, dependendo da quantidade. Dependendo se eu separar tudo em potinho, né? Porque senão a gente come num dia só. É... E se você achar alguém que não goste de estrogonofe? Se você não gosta de estrogonofe, comenta aí, porque eu quero saber que tem gente que não gosta. Com certeza. Até porque tem vários tipos de estrogonofe. Inclusive, aqui no canal, a gente já experimentou estrogonofe de carne, estrogonofe de queijo coalho, estrogonofe de... O que que tinha mais? Foi de camarão também? Não, sim, não. Não, nem de camarão nunca teve. Não, que bom, né? Voz do Além. Depois, você clica aqui, os cards vão aparecer. A gente deixa linkado no final do vídeo pra você assistir se você curtir estrogonofe com mais gente. Como o Voz do Além é o que mais gosta de estrogonofe, vai poder decidir se quer de carne ou de frango, mesmo eu já sabendo a resposta. Decida, Voz do Além. Que é de frango, né? Claro. Porque o Voz do Além não apetece muito a carne de carne. Se quiser de camarão, também tô topando. Não, vamos de frango mesmo. Tá tudo certo. Você abre o aplicativo e digita no campo de busca a sua busca, no caso de hoje, vai ser estrogonofe. E a partir dessa busca, a gente vai, então, na ordenação. A gente tira da ordenação padrão e coloca em ordenar por avaliação. Dessa forma, o aplicativo mostra em ordem decrescente quem é o melhor avaliado e quem tá como o pior avaliado no raio de entrega que a gente se encontra. Quando a gente digita isso, já aparece aqui, ó, 4.9, Voz do Além. Ai, que alegria. Que é uma avaliação muito boa. Lembrando... Ai, já tô conseguindo sentir o cheiro. Que é de 1 a 5 estrelas. Não tem como dar zero, né? A gente fala de zero a 5 estrelas, mas a avaliação mínima é uma estrela. E não dá pra dar decimais, mas esses decimais são feitos pelo aplicativo de acordo com as avaliações. Então, 4.9 é uma nota muito boa. É, boa, é ótimo. E a gente já vê aqui, ó, tem estrogonofe de frango. Peito de frango de 150 gramas. Acompanha arroz e batata palha. Peso aproximado de 600 gramas. Calorias aproximadas de 1170 calorias. Gostei disso. Tá vendo, gente? Eu não sei nem calcular quanto que é 1500 calorias. Eu também não, mas isso é uma informação muito legal. Quando a gente fala, e se você vai abrir um estabelecimento, vai colocar alguma coisa no aplicativo, pega isso porque, assim, olha, tem a quantidade de gramas que tem o peito de frango, tem a quantidade de gramas que tem o valor da marmita no total, ainda tem as calorias. Isso é muito bom. Já começa por aqui mostrando que tem uma apresentação do cardápio muito boa. Eles ainda decidem se pode enviar a talher ou não, a gente vai escolher por não, é 22 reais. Também é um preço bem legal. Sim. Agora é aquela hora que a gente gosta muito, que é o roda-roda de efetivo. Então você já se inscreva no canal, se você não é inscrita, não é inscrito, já deixa seu comentário, seu like. Gente, não esquece do like. Às vezes tem 10 mil visualizações e tem 2 mil likes. Onde é que estão esses likes? É, gente, que isso? É. E, ó, se não gostar da comida, o dislike, quando você aperta, não é pra comida, não. É pra gente, tá? Então dá o like aí, faz essa moral pra gente. E a gente chega, então, no pior avaliado, que é de 3.6. Que é uma avaliação aí também que já tá na média, né? Na tampa da beirada, como diz minha avó. Estrogonofe de frango, arroz e fritas... ou salada? Uai. Arroz e fritas ou salada? Então eu escolho a fritas ou salada? É. Ô, gente, eu vou escolher fritas. Não é porque eu não como salada, mas é porque tá pedindo aqui pra escolher, né, voz do além. E fritas combina mais com estrogonofe. É, porque salada não tem nada a ver. Nada a ver. R$22,95, um preço parecido com o do outro. De preço, os dois estão ali igualinho, igualinho. Agora, o que a gente quer saber é o seguinte. Será que vale a pena? Vamos nessa. Os dois estrogonofe chegaram... Já exalou o cheiro todo aqui. Já tamo aqui cheirando, doido, querendo experimentar. Os dois tiveram um tempo de entrega dentro do estimado e tem embalagens parecidas, né, voz do além? Tem. Posso mostrar? Pode mostrar. Aqui à esquerda a gente tem o melhor avaliado, que veio, ó, com lacrinho de segurança, tá vendo? E aqui o pior avaliado, que veio com nó. É, então não veio completamente parecido. Não veio completamente parecido. Vamos abrir esse pior avaliado pra gente poder ver? Olha! Uou, que chique, menino! Ó, vai ver o bonitinho. Ó, veio o talher, né, que ele não vinha opção de não pedir. Batata palha, separada. Nossa, mas é pouquinho, hein? Que isso? Que isso? Que tantinho desse tipo... Mas veio batata frita, voz do além. Lembra que não vinha nem escrito, era arroz fritas ou salada. Não vinha nem... Isso aqui é quase um brinde, que não tava escrito. Tudo separadinho. Bem bonitinho. Achei bonita essa embalagem. Abre aí pra gente ver. Eu acho que dá até pra reaproveitar. Não. Dá sim. Não, não dá nada. Dá sim. Ai, para. Isso aqui, sabe, porque a gente que, às vezes, você não falou que congela o estrogonofe aqui de casa, já é bom pra congelar. Não. Já congela separada a porção. Vou torcer pra outra também ser tapaué de guardar. Não, não começa, não. Vou abrir agora o melhor avaliado. Veio sem talher, a gente pediu sem talher. Aqui a batata palha. A batata palha já veio mais um pouquinho do que a outra. Veio um pouquinho a mais. E aqui por dentro, o estrogonofe. Já lambuzou tudo? Já lambuzou um pouquinho. Esse aqui veio mais separadinho, hein, voz do além. É, mas não me importa, não. Eu também não me importo. A fome da grande. Ó, já fez bagunça. Presta atenção. É, já fez bagunça. Entendeu? Vamos que vamos, porque o de lá vem sem lápis de segurança. Mas vem, vai lá. A gente vai ver. Vamos colocar no prato e vamos experimentar junto com vocês. Eita, que agora é hora. Eita lasqueira, viu? Porque assim, gente, ficaram bonitos os pratos. Ficaram lindos. Mas tem uma diferença. Eu acho que quem cozinha... Aliás, se você cozinha, já deixa aí nos comentários sobre os molhos. Porque um molho tá um pouco mais escuro, um outro molho tá um pouco mais claro. E assim, vocês sabem que nós não somos pessoas da cozinha. Nós somos pessoas da comida, né? De experimentar as coisas, porque somos péssimos. Temos péssimas lembranças, inclusive, de cozinhar. Se você não assistiu o vídeo da gente fazendo festa junina aqui em casa e cozinhando, depois você clica aqui no card. Ah, meu Deus, que vergonha. Pode mostrar, voz do além. Ó, esse aqui é o pior avaliado. Eita, me chama que eu vou. Veio com as fritas, aquele saquinho de batata palha, arroz em grande quantidade. Fica meio estranho, né? As duas batatas combinadas. Eu não ligo. Não, eu também não. Coloquei tudo o que veio, tá, gente? Aqui tá tudo o que veio. Confesso que, assim, é um estrogonofe que tá vendo um... Ele é mais claro do que o melhor avaliado. A gente vai ver isso agora, porque a quantidade do melhor avaliado é muito boa. E quando eu peço cogumelo, eu peço cogumelo. Assim, voz do além. Assim, ó. Dá uma olhada nisso, gente. Nossa. O arroz veio um pouco misturado daquela parte que caiu, como vocês viram na hora que abrir. Foi muito legal que o pior avaliado, eles colocaram um durex em volta da marmita, então não deixava a marmita balançar. Esse melhor avaliado não colocou o durex. Mas, dê uma olhada. Tá bem bonito. Destaca um cogumelo. Pega ali pra você destacar um cogumelo. Aqui, voz do além, ó. Gente, olha só. Aqui é um cogumelo na beiradinha. Ele não é fininho. E aí, você pode mostrar os dois pra gente poder ver a diferença de cor que eu falei. Não sei se dá pra ver no vídeo. Tem, tem uma diferença de cor, de tamanho. Vamos ver agora no sabor, pra gente... Eu tenho uma teoria do sabor do estrogonofe. Qual que é a sua teoria? Sabe por quê? Eu acho muito difícil você encontrar um estrogonofe ruim. Porque é uma receita tão padrão, que eu acho que você pode encontrar menos saboroso ou mais saboroso. Agora, ruim, eu acho bem difícil, hein? Espero que a gente não tenha essa experiência do ruim. Eu vou te dar, voz do além, primeiro, ó. Aqui a gente vê também veio cogumelo, tá vendo? Mas eu achei que veio pouco frango, né? Vem. Ó, vem um frango desfiado, me parece. Tá vendo uns pedacinhos de frango desfiado, ó? Aham. Só que pedaços de cubo de estrogonofe vieram poucos, entendeu? Então eu vou pegar aqui um pedaço de cogumelo, um pedaço de frango. E você vai experimentar só o estrogonofe primeiro, tá? Tá. Chega que pega. Agora sou eu que vou falar hoje, que eu tô com a boca cheia d'água. Achei o frango macinho, você não achou? Não achei. Ele é macio, mas ele é seco. Pode ir, sua produção? Sim. Pode ir, sua produção? Ele é macio, mas ele é seco. Deixa eu pegar mais um pedaço pra você. Agora, misturado com as coisas tudo, né? A gente pegou quatro garfadas boas, cheias de estrogonofe. Depois de quatro garfadas, olha aqui, mostra a voz do além, já some, tá vendo? Você já não vê estrogonofe. Tem mais o molho. Parece uma piscina vazia. É, o molho e o champignon. Então assim, eu acho que ele vem... Olha a quantidade de arrozinho, é uma quantidade muito boa. Mas o estrogonofe não vem equivalendo à quantidade dos outros ingredientes. Eu achei que vem bem pouquinho. O que o voz do além falou é verdade. O frango, ele é macio, mas ao mesmo tempo ele... É seco. É seco, ele não tem uma... não é suculento, sabe? E é um tempero leve. Vamos pro melhor avaliado? Vamos. Aqui, gente, ó, já tem bastante carne. Cara, eu acho que eu nunca aguentei tanto num vídeo do canal quanto nesse vídeo. É voz do além. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu pegar pra você só o estrogonofe. Nossa. Com o cogumelo. Que é o que a gente fez no outro também pra você experimentar. Bem mais forte o tempero desse. Você saca muito mais... Bem mais forte. Muito mais. E o cogumelo muito mais presente, né? Sim. Você pode dar uma confundida com o cogumelo, mas eu acho que se tem um erro aí, o erro é um sabor muito mais forte, forte além da medida, eu acho, é da costarda. Eu acho que é daquela aguinha da conserva. Sabe quando o cogumelo tá na conserva e tem aquela aguinha? Mas aquela água não se joga. Mas não tá um azedinho? Mas parece mesmo. Mas não tá um azedinho? Deixa eu misturar com o arroz e a batata palha pra você experimentar. Então é de duas umas. Ou colocar um punhado a mais de mostarda aí, ou colocar a aguinha da conserva mesmo. Porque a mostarda, apesar dela dar um azedinho, não é esse azedinho que é no final... É no final da língua. Aqui assim, ó, que você faz. Sabe aquele azedinho que é até assim? Eu comi essa segunda garfada, o meu olho esquerdo já deu uma mexida aqui. Então eu acho que é da conserva. Caramba! Eu acho que é da conserva. Que isso! Vamos pro nosso vale a pena, Voz do Além? Vamos pro nosso vale a pena, que eu tô chocado aqui. Se tivesse cara, sua cara tava no chão. Tava no chão. Vamos pro vale a pena. Vamos pra avaliação dos estrogonofs, Voz do Além? Vambora. O que você achou? Filipinho, eu tô em choque, de verdade. Por quê? Porque eu não comei o estrogonofe que eu pensei que eu ia comer. É. Nenhum tava na média. Não. Ou um tava muito sem sabor, ou o outro tava com muito sabor. Com muito sabor. Mas nenhum dos dois tava ruim também. É, não. Aí eu confirmo a minha teoria de que eu não tenho como um estrogonofe ficar ruim. Até aqui, nesse momento da minha vida terrestre, eu tenho descoberto isso. Olha, Voz do Além, eu concordo com você. Eu acho que, pra mim, dá vontade de pegar o molho do pior avaliado, que veio quase sem frango, e misturar com o frango e o cogumelo do melhor avaliado. Sim. Aí fica aquela dúvida do melhor avaliado também, se era a água da conserva... A água de separar sabores é que não era. Não sei o que a gente faz. Vamos avaliar? Até o cachorro ficou de cara. Tá escutando o cachorro? Tô escutando o cachorro. Vamos, então, pra avaliar o pedido da pior avaliada, Voz do Além. De 0 a 5 estrelas. 3. 3 ou 2. Eu daria 2, tranquilo. Não, 2 não. Não? Eu daria 3,5. Então, não posso dar decimal, vamos dar 3. Pra baixo, é. Qual o comentário? Muito pouco estrogonofe e muito pouco frango no estrogonofe. Aham. Pouco tempero. A embalagem é boa. Acho que é bom falar, porque eles estão com uma embalagem muito boa. Nossa. Temos que elogiar a embalagem, que veio separadinho. Separadinho. Só faltou o lacre de segurança. Não posso deixar de falar. Porque faltou. Nos comentários do pior avaliado, o Marcos deu 2 estrelas. Arroz veio cru. Não, no nosso caso, o arroz tava tranquilo. Joana deu 4 estrelas. Comida gostosa, preço bom, mas precisa melhorar. É. Precisa. É, Joana não tá errada. Elaine reclamou aqui que a embalagem vaza. Ficou tudo engordurado. Melhoraram isso. Deu 3 estrelas, porque agora veio com o durex. Não vazou, no nosso caso. O Marcos deu uma estrela. O frango veio cru. Nossa, Marcos. O frango não veio cru. Não. Será que é o mesmo Marcos lá de cima? Que o arroz veio cru? Mas aí ele fala que no dia 22 o arroz dele veio cru. No dia 21 o frango veio cru. Gente, no dia 20... Hoje tem algum problema com o negócio cru. Ou então no dia 23 a batata vai crua. Andréia, molho tem gosto de molho pronto. Duas estrelas. Não achei que o molho tem gosto de molho pronto, não. Acho que talvez seja mais o creme de leite. O erro na mão. É. E agora a avaliação... Eita, quase que eu apertei e ia fazer o pedido. Não, espera aí. A avaliação do melhor avaliado. 0 a 5 estrelas. Eu dou 3 também. Eu também dou 3. Eita, gente. Ai, gente. Vou dar 3. Vou falar, ó. Comida em boa quantidade. Porém, o estrogonofe estava com um gosto um pouco azedo. Mas não destragado. Mas não destragado. Lembrava gosto da água de conserva. Tava tão bonito, gente. Triste realidade, põe. Triste realidade. Ah, não. No melhor avaliado, a Maria deu 5 estrelas. Estrogonofe estupendo. Maria, não recebemos seu estrogonofe. A Alessandro deu 4 estrelas. Quase perfeito. Quase perfeito não. Não. Quase, quase, quase perfeito. Três vezes quase, né? A Lana deu 5 estrelas. Melhor estrogonofe de São Paulo. A Lana... E querer comer é esse daí. Nossa, esse aqui a gente tá procurando. Passa seu WhatsApp. Nós vamos perguntar onde é que você comprou. Que não foi aqui, não. É isso, voz do além. Ah, gente. Eu quero gravar esse quadro de novo. Você quer de novo, voz do além? Não tô aceitando. Eu acho que a gente pode combinar assim. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo parar e fingir que isso foi um delírio coletivo. Ô, voz do além. Mas não foi, não. Aí põe hashtag delírio coletivo. E aí a gente grava o outro como se nada tivesse acontecido. Tô chateado por você. Igual aquele filme Cats. Sabe? Aquele filme Cats. Que ninguém mais lembra daquele filme. Sei. Que você é doido pra assistir até hoje. Sei, sei. É, vamos esquecer. Então é isso, né, voz do além. Mas fica bem, tá? Nós vamos misturar os dois estrogonofe ali. Quem sabe não dá uma mistureba boa. Eu vou ficar. Vou ficar. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.